Easy Help é uma loja grande, está muito bem instalada há muitos anos e não brinca com coisa séria. E informática, aqui é coisa séria. Você vai comprar bem e vai sair no lucro, principalmente você que vier rapidinho para Easy Help. Vou mostrar esse pacotão, como é que ele está? Exatamente, pacotão Pentium 3 750, processador original Intel, é montado no gabinete ATX, duas saídas USB, já vem com rede para você conectar o Speed. Tem um monitor de 15 polegadas, acompanha impressoras da Xerox e mais um estabilizador, por R$ 1.799,00 a vista ou financiado 0 mais 24 de R$ 119,90. Um detalhe, é montado com kit multimídia, os 30 primeiros que vieram comprar na Easy Help vai levar o DVD para transformar o seu computador num cinema pelo mesmo preço. Ouviu bem? Se você vier comprar esse computador, esse pacotão, ao invés do kit multimídia, ele vai se entregar com DVD. Você vai assistir filme, show. Gente, isso aqui é um presentão, não perca tempo. E se você quiser comprar notebook, também consulte a Easy Help, tem ótimos preços, condições maravilhosas e você vai comprar um bom notebook aqui na Avenida Conselheiro Carrão, 3190. No Carrão, telefone? 218-2297. Avenida Interlagos. 3.698-563-8840. E Rock Petrone Jr. Número 519-518-33435. Máquinas à pronta entrega com DVD, você só encontra aqui na Easy Help Preço Campeão. Vem pra cá. Deixa eu arrebentar, vem bem rápido.